Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se o áudio estiver um pouco ruim, vocês desconsideram, tá bom? Perdoa, porque a gente tá na onde? No banheiro, não é mesmo? E eu tô com uma super novidade pra mostrar pra vocês, novidade pra mim, tá? Que comprei de aniversário, gente. Antes de tudo, se inscreve aqui no canal, deixa seu curtir e corre me seguir nas outras redes sociais, tá bom? Gente, comprei de aniversário pra mim que eu tava louca e eu mostrei no vídeo de comprinhas pra vocês também. Eu não sei se já saiu o vídeo de comprinhas de aniversário, mas eu comprei, ó, esse aparelhinho aqui pra ajudar a limpar a nossa pele. E, gente, sério, a melhor compra, assim, da vida. Eu paguei nele 25 reais, eu vou depois focar, mostrar pra vocês certinho. Mas ele é muito gostosinho e eu achei, sinceramente, que ajuda sim na limpeza da pele. Eu já gravei também pra vocês, pra falar sobre esse daqui, ó, que é aquelas... É de silicone também, ó. Esse daqui é da mesma cor, tá vendo? Esse daqui eu deixo aqui na parte de fora, né, da pia. Que aí eu já aproveito e já vou limpando a minha pele e tudo. E aí eu gostei tanto, gente. E o Gé também amou tanto. Que aí o que a gente fez? A gente precisou comprar outro. Porque aí eu comprei um pro Gé, que é o lilázinho. E comprei o rosa pink, pra mim deixar no banho. Tipo, eu comprei cores diferentes justamente pra saber distinguir o que que é do que. Então, um rosinha claro. Eu sei que são pra ficar aqui. Então, meu cuidado aqui, comigo mesmo, fora do banho. E aí, dentro do box, tem um pink que eu já aproveito enquanto eu tô tomando banho também. Já vou limpando a minha pele também. E a lilázinha roxinha que eu deixei pro Gé pra quando ele quiser usar. Porque ele ficou com muita invejinha e falou que ia usar a minha. Eu falei, cada um caçula. Aí eu peguei e trouxe a lilázinha então pra ele. Eu até gravei também, eu mostrando pra vocês como que eu uso essa no banho. E eu vou passar aqui rapidinho pra vocês verem. Ó, gente, a do Gé é essa daqui, ó. Tá vendo? Roxinha. E essa daqui é a minha, a rosa pink, que eu já deixo aqui. Ó, ela tem onde você segura, né? Gente, ela é ótima. Então, já fica nessa parte aqui, ó. Do banheiro. E eu foquei aqui pra vocês verem, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó. É super macio, gente. Então, eu uso, ó, essa. E essas daqui, tá vendo? Essa daqui de trás, eu não usei ainda não. Ela é mais durinha, sabe? É aqui onde você carrega. E aí, ó, muito simples, gente. É só apertar aqui pra ligar. Ó. Dá pra escutar o barulhinho? Deixa eu aumentar. Gente, isso daqui é muito bom. E aí, eu sempre uso quase que no médio, eu uso. Gente, sério, mas é muito bom. E aí, tem esse, ó, que eu quero mostrar também pra vocês. Ele é todo de silicone e ele tem as mesmas coisinhas desse daqui. Tá vendo? Aqui, ó. Esse. Então, aqui também tem esses, ó. Ó, tentei focar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo como que é, ó? Ó. Gente, é maravilhosa. Ó. E ela é super macia. Tanto esse lado, quanto esse daqui, ó. Gente, é muito bom. Vocês não tem noção. Então, aí, esses sempre ficam aqui. É... Aí, os meus produtos também, eles ficam aqui. Mais pra frente, a gente vai mudar também o banheiro. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas o importante é que vocês sabem que esses eu deixo aqui. Eu uso mais aqui fora, como eu falei pra vocês. E ela, ó. Então, você aperta aqui. Ela liga, ó. Não sei se vocês vão escutar o barulho. Ela vibra, gente. E aí, aqui tem o mais, que você vai aumentando a velocidade. E o menos, que você vai diminuindo, justamente pra deixar na... Que você quer realmente. Como que eu tô fazendo? Eu vou... Eu sempre molho um pouquinho o rosto. Vou molhando bastante, assim, ó. E aí, o que que eu faço? Eu venho com um sabonete líquido. Eu tô usando esse da Neutrodina. Também já tem vídeo aqui falando pra vocês. E aí, eu coloco um pouquinho nela mesma, ó. Coloquei um pouquinho. Ó. Nela. E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou ligar. Vou vir limpando, ó. E, gente, sério. Dá pra sentir, então, muito bem na pele. A pele fica super macia. Bem lisinha. E eu realmente acho que ajuda muito, sim, a limpeza da nossa pele. Porque, ao mesmo tempo que... Não é a mesma coisa, sabe? Da gente tá lavando com sabonete, esfoliante com a nossa mão. Mesmo a gente fazendo vários movimentos. Não é a mesma coisa, sabe? Da gente tá cuidando da nossa pele. É só com os movimentos das mãos. Mesmo que a gente mexa bastante, tudo. Eu acho que não é a mesma coisa. Com ele, eu achei que... Meu, sério. Muito bom. E eu acho que ele entra mesmo, assim, nos foros. Eu acho que ele limpa mesmo, sabe? Certinho. Tanto que esse também, gente. É que essa, tipo, é elétrica, né? Então, tipo, você só vai mexendo e sentindo, limpando a sua pele. E essa daqui não. Essa você tem que ir realmente com os movimentos. Mas também é uma coisa maravilhosa. Eu não sei como que eu não tinha esses dois produtos ainda na vida. Sério. Não sei. Porque, assim, realmente é muito bom. E esse daqui eu paguei R$25, gente. R$25. E esse daqui eu paguei R$4 em cada um. Eu comprei um pro Gé. O roxinho. Eu vou até mostrar pra vocês. E é isso, gente. Maravilhoso. Sério. Muito surreal. E eu espero que vocês tenham gostado da dica do vídeo de hoje. Como eu falei pra vocês. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Curte também o vídeo porque isso me ajuda muito. E corre lá nas minhas redes sociais pra me seguir em todas, tá bom? Um grande beijo da Lucie. Se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau.